Coração bandido, nunca vai ter doma, doma, se aliançar na deda... Autopeças Urucuya, raspando Urucuya Me perguntou se sou trabalhador, mas não ouviu a tatuagem do ar Eu já disse do ar, mas nós estamos no ar, eu te vejo todo dia na semana Me perguntou se sou trabalhador, mas não ouviu a tatuagem do ar Eu já disse do ar, mas nós estamos no ar